Desde a criação do PIX, em 2020, mais de 780 mil chaves bancárias foram expostas em 14 episódios de falha. Os golpes, usando a ferramenta de pagamento instantâneo, são os mais diversos. Segundo o levantamento da empresa de segurança cibernética NordVPN, o Brasil liderou o ranking de vazamento de informações pessoais no ano passado. Foram 2 bilhões de dados sigilosos expostos na Dark Web. A legislação brasileira tem mecanismos para proteger a vítima nesses casos. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, garantem a proteção ao cidadão e a responsabilização da empresa. Você pode conferir mais detalhes nessa reportagem do João Nakamura no site da CNN Brasil, também lá na aba de Economia. Para entender melhor como agir caso os seus dados sejam amosados, a gente conversou com um advogado especialista em Direito Empresarial e Penal Econômico, Miguel Neto. Vamos ouvi-lo. Então, tanto a empresa deve comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como também àquele titular que teve, que foi vítima do vazamento. Então, existe um canal, inclusive, no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o nome é, entre aspas aqui, Denúncias ou Petições de Titulares. Então, está lá o link, aperta o link, faz uma narrativa do que houve, identifica tal. Então, quando há um vazamento, a verdade é que o tratamento dos dados foi indevido. E esse tratamento dos dados pessoais de forma indevida, ele configura um defeito na prestação de serviços. E esse defeito, ele, na verdade, pode ser mostrado, ele deve ser mostrado, ele deve ser identificado. Então, existe um fato, existe um ato que foi praticado. Esse ato, ele é identificado como um ato ilícito. Essa ilicitude tem que ter uma vinculação com aquela determinada pessoa. Essa vinculação, essa causalidade, esse nexo de causa, ele tem que ser demonstrado como aquilo que trouxe um prejuízo. E esse dano devidamente demonstrado, ele pode ser um dano moral, pode ser um dano patrimonial. E isso é indenizável.